Onde Pinheiros, estamos aqui, eu e Pedro, tomando aquele getoreite, aquele frio, aquela fogueira, aí, ó, os manos aí, ó, os manos aí, ó, tamo junto aí, ó, aí, ó, fogueira ao vivo aí, ó, vamo aí, mano, você também pode encostar aqui no Lago da Batata, fogueira de graça, vip, não paga nada, se quiser encostar com os amigos, fica a cerveja, não tem cobrança nenhuma, pode encostar, fogueira, para os amigos, é nóis, não sabeu aí, Pedro? Salve, logo mais daí, rosca, rosca, sem propósito, sem propósito,